E aí galera, tudo tranquilo por aí? Bora continuar nossa aventura em Elden Ring? Pois é meus amigos, a última live que fizemos foi bem frustrante, perdemos bastante tempo, eu vi um tutorial na internet de como fazer a quest da Fia e foi tudo errado, ninguém explica nada por nada, eu não soube pra onde ir, o que fazer, com o NPC falar, aí eu acabei indo pra uma live, pra uma live não, pra uma gameplay de uns gringos aí, tá ligado? E aí eu vi alguns interessantes e aí peguei um pouco de um, peguei um pouco do outro, fiz um montuado e resolvi fazer a minha própria side quest da Fia, certo? Então estamos aqui na parte final e a gente já vai enfrentar o Forksax, certo? O dragão lá, só que antes da gente enfrentá-lo, eu gravei obviamente o vídeo, né? E aí eu vou mostrar pra vocês todo o trajeto que eu fiz até chegar nesse bendito desse dragão aqui e completar a quest da Fia, beleza? Antes de mais nada, se vocês puderem por gentileza se inscrever no canal, deixar aquele like maroto e compartilharem nas redes sociais, eu super agradeço de coração mesmo, certo? Deixa até eu dar o like aqui na minha live, né? E vamos lá, pra começar, vamos começar do início, tá? A qualidade pode não estar da melhor porque eu gravei do Play 4 e quando a gente grava pra Share Factory, a renderização, ela corta muito da qualidade, vai pra 720p mas eu acho que isso não vai impedir da gente pegar o tutorial como ele deve ser, certo? Bom, então vamos lá meus amigos, eu vi vários tutoriais no YouTube, muitos deles eram muito complicados eu me frustrei porque eu perdi 4 horas da minha vida, 4 horas e meia pra falar a verdade foram tutoriais totalmente complicados e nada concisos, práticos, né? Então eu falei, bem, quer saber? Vou fazer eu mesmo a minha própria, meu próprio detonado até pra eu mesmo, quem sabe lá na frente, quem sabe precisar, eu sigo os meus próprios passos eu gosto de fazer isso Então vamos começar do início, certo? A gente começa aqui conversando com a Malina Malina, ó Malênia Malênia, não? É Malênia, não é? Melina A gente vai falar com ela logo no começo do jogo, a gente veio nessa fogueira aqui na frente do portão certo? Antes de ir pro castelo conversou com ela, então agora a gente vai pra batalha contra o Margit a gente enfrenta o Margit, certo? Derrota ele e aí o nosso rolê é ir pra mesa redonda depois de derrotar o Margit a gente vai lá na fogueira e conversa de novo com a nossa amiga, certo? Ela vai falar pra gente ir lá pra mesa redonda e é lá que vai começar a nossa quest com a nossa amiga, certo? Então vamos lá Bom, beleza, uma vez que ela leva a gente pra mesa redonda a gente pode agora conversar com a FIA e dar início a sidequest dela, certo? Então vamos lá eu comecei um ANG mais um, pra gente poder começar do zero a quest dela, entendeu? E aí eu pude fazer a sidequest dela inteirinha, sem nenhum problema, tá? Então vamos lá a gente conversa com ela aqui ela vai dar saudações, vai falar com a gente tudo que ela tem pra falar e vai perguntar se a gente quer o tal do abraço, né? Então a gente vai e aceita o abraço dela deixa que ela te segure e aí a gente vai ficar agarrado aqui e aí vai ter uma opção de diálogo que a gente vai conversar com ela tá? deixa ela falar aí primeiro ela vai dar essa bênção de balda aqui é um item que dá uma nerfadinha na nossa build, mas nada demais tá? e é o seguinte beleza, essa é a primeira parte você só vai lá, conversa com ela e depois a gente vai ter que voltar tá? lá pro castelo, certo? uma vez que a gente voltar pro castelo não, antes disso vamos falar com ela de novo que a gente tem que falar a primeira vez e aí a segunda vez é que gera o diálogo que é conversar em segredo se não me engano então deixa ela conversar aí de novo com a gente tá lá, conversar em segredo e aí a gente já tá dando início a sidequest dela tudo certinho show demais então beleza agora sim a gente vai voltar lá para o castelo certo? eu vim aqui nessa parte eu não sei eu resolvi fazer isso eu resolvi vir matar esse NPC aqui só porque sim por desencargo de consciência não sei tá? eu resolvi matá-lo porque eu achei que tinha alguma influência não sei se tem ou se não tem matei não sei mas deu certo a quest até o final, certo? mas eu vim aqui matei esse bruxo chato aqui essa invasão esse NPC aqui enfim pronto não sei fiquei com vontade de matar eu vim aqui e matei porque eu achei que tinha alguma influência esse aí é o Alberich ou Alberich, né? enfim e aí agora a gente vai para onde? a gente vai lá de volta para o castelo e a gente vai se encontrar com o Rogier né? o Rogério aí, né? e ele tá bem nessa parte aqui do mapa aqui, ó que é uma igrejinha certo? fica nesse cantinho aqui e é para lá que a gente vai para trocar ideia com ele, certo? partiu então então chegando aqui a gente faz toda a linha de diálogo com ele conversa aí bonitinho nessa parte aqui do jogo eu vim encontrar com ele e tava vindo umas águias, né? aqueles pássaros chatos me seguindo mas aqui tá, ó estou aqui para derrotar o Godric essa é a linha de diálogo que a gente precisa tá? e nenhuma outra questline que eu vi falava sobre isso mas eu vim falar tá? falou com ele volta para a mesa redonda né? e conversa com a Fia novamente tá? vamos lá eu tô fazendo na melhor ordem que eu achei tá galera? pra mim tá? porque eu não tava achando que as outras lives as outras gameplays estavam explicando de uma forma muito certa então eu resolvi pegar cada pontinho e ir fechando certo? fazendo um aglomerado das lives das gameplays brasileiras e das americanas certo? beleza? falamos com ela de novo vocês viram que não deu em nada então é o seguinte nós vamos precisar fazer uma uma quest aí meio uma caminhadinha aí tá? nós vamos precisar ir em dois fortes tá? o primeiro forte é aqui no forte height tá? a gente vai pegar uma parte do medalhão que tá aqui nesse forte e a gente também vai no forte cadê? aqui no forte farote tá? que terá outra parte do medalhão que levará a gente lá pra cima no platôs altos certo? no platôs altos então a gente vai pegar o primeiro medalhão eu já tô aqui na fogueira deixa essa fogueira acesa porque essa fogueira aqui é a que a gente vai precisar pra fazer a quest da FIA depois vai ficar mais fácil a FIA tá atrelada com a quest da 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 Honey certo? e essa fogueira aqui ela será muito útil então eu fui direto ao objetivo aqui não tem muito o que fazer não passei batido em todo mundo beleza? parte esquerda do medalhão de Dectus pra gente abrir o elevador no caminho tá? de um rolê pro outro de um forte pro outro nós vamos acabar encontrando o D e o D ele é importante pra quest da FIA também então vejam bem ele está bem nesta parte do mapa aqui deixa eu mostrar pra vocês certo? ele está aqui nessa parte e é meio que caminho pra onde a gente está indo pro forte tá? uma vez que a gente encontrar com ele a gente tem a linha de diálogo com ele a gente vai ter que mandar ele lá pra mesa redonda também bom repetimos o diálogo então o que que a gente vai fazer agora antes de voltar lá pra mesa redonda e continuar pro forte a gente vai pra uma parte aqui do mapa presta atenção pra gente dar continuidade a questline do D e falar com ele a gente tem que vir nessa parte aqui do mapa e derrotar um inimigo que tem aqui pegar um item que ele vai dropar certo? pra que a gente possa entregar lá pro D e a gente dar apertura pra questline dele e dar continuidade a quest da Fia essas raízes da morte aí que é o importante tá? que é o que a gente vai entregar pra ele certo? então continuando aqui ó chegamos no forte faró certo? pegamos então a segunda parte do medalhão certo? e agora a gente volta lá pra mesa redonda e vamos dar o diálogo aqui com o D certo? bora conversar aqui com ele beleza então agora meus amigos a gente está aqui certo? de volta ao castelo porque depois que a gente matou o Margit a gente tem que matar quem? matar o Godric certo? e pegar a grande runa dele que está aqui ó é importante que a gente pegue a grande runa dele tá? pra dar continuidade então está aqui na cela isolada a gente vai lá derrota o Godric e vem cá pegar a runa dele beleza? pegou? vamos lá ativá-lo então beleza a gente vem isso daqui eu não vi em nenhuma outra live tá galera? ou gameplay é eu que fiz tá? sou eu que estou fazendo porque eu acho que tem que ser assim e está dando certo tá? então equipamos a nossa a nossa grande runa a gente volta tá? e vocês vão ver que agora o Roger está aqui certo? então a gente vai lá troca a ideia com ele e a gente vai ter outras linhas de diálogo tá? esgotou o diálogo antes de falar com a Fia eu me lembrei de uma coisa importante nós pegamos os dois medalhões e a gente tem que vir para o elevador de Dectos certo? então o que eu fiz? fiz todo esse rolê daí tá ligado? e aí é o seguinte ó acho que essa aqui é a melhor rota é a rota mais rápida e a gente vai ter que vir aqui tá? nessa área depois para fazer a quest da Honey que está atrelada a quest da Fia certo? e é por aqui que a gente chega no grande elevador certo? então vamos lá então ó subimos o elevador vai para a graça mais próxima tenho certeza que tem alguma graça mais próxima mas eu andei para caramba né? e eu acabei meio que indo lá para os cafundó do Judas deixa eu adiantar essa parte aqui pronto a gente só precisa acender a primeira graça recarregar a área certo? e aí a gente fala com a Fia de novo e ela vai falar que precisa que a gente faça um favor para ela que é entregar uma adaga mas a gente tem que ter ido para o platô altos certo? beleza vamos deixar com que ela abrace a gente de novo e ela vai dar continuidade a quest dela posso pedir um favor ela vai fazer um pedido aí para a gente entregar a adaga certo? só que essa pessoa já está aqui na mesa redonda e é o Di certo? então agora a gente vai lá e troca a ideia com o Di e essa adaga era dele e a gente vai lá e dá continuidade o Di tem que estar aqui para que a gente conclua essa parte da quest certo? beleza então conversamos aqui com ela com ele certo? e agora para onde nós iremos daqui é o seguinte então agora a gente vai dar uma outra sequência certo? a parte da side quest entregamos a adaga volta lá a gente recarregou a área certo? entregamos a adaga recarregamos a área e voltamos e abrimos uma nova porta aqui tá? olha e vocês vão ver que o Di está morto ele dropou uma parada aqui e aí a gente vai ter todo um diálogo com a FIA agora certo? deixa rolar o diálogo beleza ela vai sumir e agora é que começa o rolê galera porque é o seguinte depois que a gente fez isso daí a gente vai ter que vir para a área do Radam certo? e aqui eu marquei o Forte Faró mas não é o Forte Faró que a gente vai não tá? a gente vai descer a gente vai ter que descer aqui para a arena do Radam e eu vou fazer o bug da arena do Radam o local mais próximo para fazer esse bug é aqui na igreja da Praga certo? que eu já até deixei marcado aqui já ativei ela para que a gente entre na arena do Radam e dê sequência a gameplay certo? então vou mostrar para vocês como é que faz o glitch certo? e como é que a gente cai direto na arena dele sem ter que fazer todo aquele rolê por baixo ali do castelo beleza? um saco mas ó deu o primeiro deu o segundo você vai cair diferente vocês vão ver que vai demorar um pouco para a morte vir e aí vai aparecer isso aqui escolha o local de nascimento estaca de marica que a gente nem teve contato ou o último local da graça visitado a gente vai parar aqui ó na frente da arena do Radam certo? o glitch está funcionando ainda tá? eu não sei para que eu ativei isso aqui mas sei lá caso eu morresse mas o Radam ele estava nerfado né? e a gente acabou matando ele que bem tranquilo aqui não tivemos problema nenhum com ele então é o seguinte chegamos na arena dele matamos ele super rápido rápido até demais para o meu gosto tá? e agora a gente vai lá para aquela parte que eu falei para vocês que a gente tinha que deixar acesa perto do forte porque a gente vai deixar essa área aberta certo? porque a gente vai ter que vir para a Nocron fazer todo esse rolê aqui da Mímica a gente vai chegar aqui numa graça deixar a graça aqui acesa e vir para cá essa é a área que a gente vai ter que vir para matar as gárgulas subir a cachoeira e quando a gente subir a cachoeira a gente vai sair nessa ponta daqui ó vai dar todo esse rolê aqui no meio das árvores os cambau todo para chegar nessa área aqui de cima certo? que é essa área aqui de cima que a gente vai finalizar a quest da Hany certo? é aqui que a gente vai chegar ok? a gente vai lá mata todos os inimigos derrota todo mundo que vai estar aí certo? vamos lá bom, beleza vai ter uma boss fight aqui a gente derrota todos os quatro inimigos certo? depois de derrotados a Fia vai aparecer ali ó certo? vamos ter o diálogo com ela agora tá? mas antes vamos recarregar a área deixa tudo no grau certinho aí show tá feito a área dela antes de falar com ela o que que eu resolvi fazer? vim aqui ó na mansão de Kária certo? essa graça aqui eu já tinha deixado ela acesa a gente vai fazer toda a mansão de Kária e vir pra torre pedrilhante da Rani certo? uma vez que a gente chegar lá na torre da Rani bora lá trocar ideia com a Rani e fazer a quest dela porque uma parte dela é falando com a Rani tá? tá? beleza deixa ela falar e até repetir o diálogo e agora pra onde nós vamos? a gente vai voltar lá praquele rolê que eu tinha falado pra vocês tá? eu já tinha deixado a graça acesa justamente pra que a gente voltasse aqui na floresta ancestral certo? e é daqui que a gente vai fazer o rolê da Rani ó a gente tá aqui nessa graça é o mesmo rolê que a gente vai fazer como se a gente fosse pegar a mímica só que no caso aqui a gente não vai pegar a mímica certo? a gente vai fazer outro rolê pra pegar uma espécie de faca aí de adaga também uma lança eu não sei que diabo que é aquilo ali enfim é a lâmina de matador aí certo? é isso daí que a gente vai precisar volta lá pra torre da Rani conversa com ela e aí a gente vai ter dois diálogos conversou conversa de novo e aí ela vai dar essa estátua cariana invertida é isso daí que a gente vai precisar pra uma parte do jogo pra gente pegar o inseto lá vamos lá então agora a gente vai ter que pegar todo esse rolê e descer cá pra baixo aqui é nessa torre aqui olha que a gente vai fazer o rolê certo? então chegando aqui coloca a estatueta invertida ali naquele altar certo? abriu a porta a gente vai seguir todo um corredor e vai sair lá em cima da torre certo? e o que a gente precisa é dessa marca amaldiçoada da morte então aqui a gente pega essa marca amaldiçoada da morte se vocês entregarem pra Rani a gente faz a quest dela por final e a gente terá o final da quest da Rani lá no final do jogo que já tem aqui no canal certo? só que a gente não vai entregar pra Rani a gente vai entregar pra Fia certo? é pra ela que a gente vai entregar isso daí e a gente vai ter toda a linha de diálogo pra ela né? e a gente vai entregar isso aí pra ela agora tem toda a linha de diálogo vou adiantar um pouco pra ficar repetitivo tá? fala de novo pra conversar em segredo dar a marca pra ela tá? deu a marca pra ela ela vai repetir todo o diálogo a gente volta lá na fogueira reseta de novo a área tá? e aí a gente tá aqui já no final certo? troca ideia com a Fia de novo ela vai falar que isso daqui é um adeus é o final da quest certo? conversou com ela resetou e ela estará lá morto e é agora que a gente vai enfrentar o tal do dragão certo? vamos lá então? vamos tocar na Fia então? entrar no sonho do leito de morte e é aqui que vai rolar a treta certo amigos? e é engraçado que tem um personagem muito parecido com esse em Sekiro onde a gente conversa com o NPC deitado numa pedra e a gente também enfrenta um dragão mano doideira velho e aí está Fort Saks o dragão certo? vamos lá então embora vamos ver como é que vai ser essa treta aí rolou ainda deu dano ainda ele lembra um pouco o dragão do Dark Souls mano rolou a gente está batendo hein vamos lá então nossa senhora está batendo muito velho tá louco não sei se eu vou gostar disso aí não hein malandrão está batendo velho tá louco eita lasqueira se eu vacilar aqui eu morro agora faca nossa senhora velho vamos já era malandrão não foi caraca que susto mano então aí está meus queridos Fort Saks o dragão Lich e o anel Pristino e platinamos Elden Ring meu amigo cê é louco cara tchau 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 tchau